A SP Record está de volta para falar um pouquinho de esporte, do Campeonato Paulista. A estreia do Noroeste vai ser em casa contra o Mojimirim no dia 17 desse mês. A Maquininha Vermelha conta com várias caras novas para a temporada, viu? E nem precisa falar que o objetivo, claro, é o acesso para a Série A2, né? Clima de estreia no Alfredo de Castilho. Aquele tapa no gramado para virar tapete e ajudar no jogo. Ou pelo menos não atrapalhar, né? E com um cara nova, a 13ª contratação do time para essa temporada. Frank estava no Juventus e foi mais uma indicação do técnico Tuca. Já passou também pela portuguesa, pelo Guaratinguetá. E começou no Corinthians, ainda na base, onde ficou dos 7 aos 21 anos. O meio campista quer agora o acesso para a Série A2. O Noroeste é um clube de muita tradição aqui no interior de São Paulo. E está num lugar que nunca deveria estar, né? É um clube grande, clube que deveria estar na Série A1. E a gente vem para colaborar nesse projeto. E com certeza aí, num futuro próximo, a gente poder estar comemorando um acesso. E quem sabe um título aí com a torcida. E já para uma 2 ano que vem, a 1 daqui a 2 anos. E vamos que vamos. Que isso, hein, Frank? Que discurso! Os 14 anos no time da capital renderam essa experiência? Um pouquinho, né? Lá a gente falava bastante. Desde moleque, acompanhavam treinos, jogos. E aí a gente treina um pouquinho para quando vier aqui não falar bobagem. O time dessa temporada é mesmo experiente. A média de idade é de 27 anos. Gindre também já passou por vários clubes. O último foi o Boa Esporte, na primeira divisão do Campeonato Mineiro. E sabe que o objetivo do Noroeste e da torcida é conquistar o acesso. Com certeza, pelo Noroeste já ter participado de grandes coisas. Com certeza vai ter cobrança, sim. A busca pelo acesso começa no dia 17 de janeiro. E o primeiro jogo do Campeonato Paulista será em casa, contra o Mojimirim. Antes da estreia, o Norusca tem ainda um último compromisso antes de abrir a temporada. Um jogo treino contra o Grêmio Novo Horizontino. O time que disputa o Paulistão, a Série A1. E não é que é nesse amistoso que a equipe já quer embalar para uma sequência de vitórias? O amistoso, o valendo três pontos, sempre a gente quer ganhar. E na estreia a gente vai dar o máximo para poder sair com a vitória e consagrar a torcida aí que está precisando de um acesso para dois. O amistoso é no dia 12, cinco dias antes da estreia. Para o técnico, um excelente momento para testar as peças-chave e definir o time titular. É o quinto jogo amistoso, a gente ainda não perdeu. Então eu acredito que é uma partida difícil contra uma equipe de Paulistão, mas que vai nos dar o limiar de jogo que nós precisamos aí, em termos até de resistência específica, para poder estrear no dia 17. Acho que é nosso último teste, foi planejado. Com certeza nós vamos aproveitar muito aí a situação para poder dar esse último passo aí próximo da nossa estreia. E aí